E aí galera, vocês viram o Honda Civic lá, a nova Verston? Da hora demais, né? Mas deixa eu perguntar aqui como é que vocês estão, se estão tranquili, eu espero que sim, vou dar uma saraivada de sal pra todo mundo aqui na rua. E minha moto ainda não tá aquecida, cara, eu vou de boa, ela não tá na temperatura certa pra dar um vral da hora, tá ligado? E por falar nisso enquanto a moto não é aqui, é se vocês dão aquela chinelada no like se você não é inscrito no canal, fica o convite aí pra você fazer parte da família. E tamo junto, Juninho da MT03, que ela não é só meu, o canal também é de vocês, vamos que vamos que é tudo nosso, tá ligado? A minha vai ficar louco daqui a pouco. Apareceu os três palitos, quer dizer, agora a moto tá aquecida. Agora sim. Naquele talento no Retruva. Agora nós acelera. Deixa eu intimar o Alan aqui, ó, pra fazer um arranque. Alan, bora fazer uma arrancada, hein? Será que era pra ficar mais atrás? Mas cadê o Alan, mano? Mano, não é que é tão rápido assim. Eu acho que o Alan não arrancou, não, mano. Arranquei sozinho. Ele vai parar aqui na caixa. Tamou com caixa, velho, tá ligado? Nossa, o carro passou pertinho aqui, mano. Eu falei pra nós dar uma arrancada. Mas aí você já saiu, eu nem vi, né? É porque o sinal tava pra abrir já, achei que você tinha entendido. É isso aí, galera, arranquezinho, cara, e só que a ninja não foi, vai ficar pra uma outra vez, tamo junto, é nóis, frau! E aí, galera, arranquezinho, cara, e só que a ninja não foi, vai ficar pra uma outra vez, tamo junto, é nóis, frau!